Lá pra Santos Dumont, aqui na Zona da Mata, onde os idosos com mais de 80 anos que moram lá na cidade tem até amanhã, viu, quinta-feira, pra tomar a vacina contra a influenza. A campanha de imunização pra doença vai ser retomada no município na próxima semana. Aí, entre os dias 11 e 13 de abril da semana que vem, os idosos com mais de 75 anos também já podem receber a imunização contra a gripe. A vacina contra a influenza vai até o final deste mês e a cada semana novas faixas etárias vão poder ser imunizadas. Além dos idosos, os trabalhadores da saúde lá de Santos Dumont também podem ser vacinados. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde do município entre 8 da manhã e 4 horas da tarde. Falamos aqui da vacinação contra a influenza e lá em Santos Dumont a imunização contra a Covid-19 também segue, viu? E quem tem mais de 80 anos também pode receber a quarta dose contra a Covid-19, que é a segunda dose de reforço. Essa imunização para o coronavírus, ela está sendo realizada exclusivamente na Faculdade Santos Dumont. Na parte da manhã, entre 9 e 12 horas, são vacinadas as crianças, viu, que recebem as doses pediátricas, crianças de 5 a 11 anos. Já do meio-dia até 4 horas da tarde, é a vez dos adultos e adolescentes com mais de 12 anos, aí independente da dose. Tem mais de 12 anos, pode receber a sua dose contra a Covid-19 lá em Santos Dumont.